Envelhecimento é um conceito que abrange uma série de fatores, como alterações físicas, psicológicas e também sociais. São alterações naturais e gradativas que passam a fazer parte do dia a dia do idoso. Mas nada de assustar. É a partir das modificações físicas, por exemplo, que podem surgir dores em várias partes do corpo. É, uma frequente é a dor no quadril. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o ortopedista e traumatologista Fernando Milk, do Hospital Ernesto Dornelis e também do Hospital Mãe de Deus. É um prazer lhe ter no programa para a gente falar de um assunto, doutor, que realmente é muito solicitado pelos idosos, pelas pessoas que já passaram nessa passagem. É um prazer, Isabel. Prazer estar aqui também. Que coisa boa. Doutor, podemos começar pelaquela palavrinha que às vezes o leigo diz sem nem saber o que ele está dizendo? Artrose. Sim. A artrose do quadril é um problema muito frequente hoje em dia, à medida que a população está envelhecendo. E existe uma busca cada vez mais frequente para uma melhora na qualidade de vida. Ah, certo. Claro. A artrose do quadril, ela se refere a um desgaste da cartilagem que reveste a cabeça do fêmur e o acetábulo. Então é uma forma de um encaixe. É um encaixe que existe entre essa cabeça do fêmur e o acetábulo. À medida que vai havendo um desgaste dessa cartilagem, vai havendo dor, vai havendo uma dificuldade muitas vezes na marcha, né, para caminhar. E os sintomas, ele na maioria das vezes são progressivos. Ah, ou assim, ele começa com uma sinalização e depois ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Tá. E me diga o seguinte, esse desgaste é para todos os idosos ou tem diferenças de um para o outro? Tem diferenças. Nem todo idoso vai desenvolver artrose, tá? Mas a gente sabe que a artrose, ela está relacionada com o envelhecimento. Ah, ok. À medida que as pessoas vão ficando mais idosas, a cartilagem, ela vai gastando, né. Outros fatores também contribuem para isso. Por exemplo, a obesidade, né. A sobrecarga, a sobrearticulação do quadril vai levar também ao desgaste dessa cartilagem. E isso pode ser num histórico de vida dessa pessoa que muitos anos foi obesa? Sim, e pode vir a se desenvolver lá por volta dos 60, 70 anos de idade. E doença do quadril é só artrose? Não, existem várias doenças no quadril, né. Mas a do idoso, a mais frequente e que mais leva a sintomas é a artrose. É muito frequente também bursites do quadril. E tudo isso causa dor? Tudo isso causa dor, né. Outra, uma questão assim que é muito duvidosa, que as pessoas geralmente levam muito em conta, é chegar na consulta e dizer assim, eu estou com muita dor no meu quadril e a minha densitometria deu alterada. A densitometria é um exame que é para ver osteoporose. Então as pessoas confundem muito isso. Muito, o lei não confunde. E acham que por ter dor elas têm desgaste. Não é verdade. A osteoporose, ela é um problema que dá enfraquecimento no osso. É o osso poroso, a gente já viu várias figuras disso. E ele não dá sintomas. Ele vai dar sintomas quando ele realmente tem uma fratura, cai, quebra, né. Agora, o problema da artrose não é na cartilagem, né. Então o diagnóstico geralmente desse problema, ele é pelo raio-x. Um raio-x simples do quadril, ele pode identificar se o paciente tem artrose do quadril. Tá, mas aí eu vou perguntar, e a pergunta daquelas pessoas que não chegaram aos 50. Tem como prevenir? Tem como saber se esse desgaste aos 50, aos 55 está acontecendo já? E tem como minimizar? Tem. Olha, a resposta que eu queria. É. Tem. Hoje em dia tem uma... Em virtude das pessoas sempre buscarem um nível, uma atividade física, atividade física mais intensa, regular, começaram a aparecer problemas também de desgaste. A atividade física de impacto, como corrida, sem uma orientação... O futebol, o tênis, isso aí tudo acaba levando ao desgaste do quadril. E isso fez com que pessoas mais jovens desenvolvam artrose. Então pessoas, às vezes, por volta dos 40, 50, 60 anos de idade, podem também ter artrose. A artrose não é uma doença exclusiva do idoso. Ela pode acontecer em pacientes mais jovens. Não só a atividade física, também intensa, pode levar a esse desgaste, mas algumas doenças também podem levar a esse desgaste, como, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma artrite da articulação, acaba levando ao desgaste da cartilagem. Algumas doenças também reumatológicas podem levar. Algumas alterações da anatomia do quadril, pessoas que já tem, já nascem com um problema no quadril e que vão desenvolver artrose no futuro. Então algumas má formações, digamos assim. Certo, certo. Agora, aquela pergunta também que a gente ouve das pessoas, são questionamentos, assim, uma dor na perna pode ser um sinalizador de que a pessoa tem algo no quadril? Já que faz parte? Faz parte. Muito frequentemente, as pessoas procuram o ortopedista, o médico, por dor no joelho. Porque a dor do quadril, ela não fica localizada aqui nessa região do quadril. Ela pode irradiar para a região da coxa, ela pode irradiar para o joelho, às vezes até o tornozelo. Pode ter dor lombar, dor nas costas também junto. Mas o que mais chama a atenção da artrose, que se valoriza muito no consultório, é a dor na virilha. É uma dor aqui na região bem da virilha, na região medial da coxa. O senhor está especificando muito bem para as pessoas se auto-observarem, né? Sim, porque é muito frequente essas dores, né? Dor nas costas, dor no quadril. E não tem muita ideia do que pode ser. Então a dor na virilha, muitas vezes é um indicativo, uma dor na região inguinal da virilha é um indicativo de artrose. Ou pelo menos a pessoa tem que ficar atenta a ter talvez essa doença, esse diagnóstico. O senhor falou assim, com o envelhecimento vem realmente artrose, e me parece que ficou claro para nós, de que o nível que ela chega em cada um é que vai ser diferente, porque nós só somos semelhantes, né? Vai, vai. Vai ser diferente. Mas a questão entre homens e mulheres, tem essa diferenciação nas pesquisas? Mais mulheres, mais homens? Não tem? Não, não tem. Não tem, é bem similar, não existe essa diferença. Tem a ver com o tipo de atividade física que a pessoa fez, o tipo de trabalho que desgastou mais o organismo ou não? Não tem a ver? Tem a ver. Se ela fez uma atividade física muito intensa ao longo da vida, ela vai ter uma tendência maior. Ah, então tem profissões que teriam uma tendência maior. Agora ficou muito frequente, muito comum na mídia, agora estão falando bastante, por exemplo, o Pelé. O Pelé fez uma cirurgia por artrose de quadril, ele tinha desgaste, ele colocou uma prótese de quadril. E foi um jogador de futebol que fez atividade física intensa a vida toda, e ele agora, na faixa etária dele, acabou desenvolvendo artrose. Talvez essa artrose já vinha há mais tempo, mas o que a gente sempre recomenda ao paciente é que o tratamento que muitas vezes acaba sendo em cirurgia, ele seja postergado a uma situação assim que o paciente realmente não suporta mais, tomar remédio, a dor fica muito incapacitante, e aí sim se indica a cirurgia. Então quando o senhor fala assim, que ela pode ficar incapacitante, se a pessoa tem um sintoma e ela fica mais parada, já que o nosso organismo é uma máquina de movimento, isso prejudica mais? Porque às vezes o idoso, por causa de uma dor, ele fica só sentado, aí ele não caminha mais porque dói, e porque dói ele não caminha, e porque ele não caminha dói mais. Pode ser isso? É, mas às vezes pela dor é recomendável um certo repouso, né? Ah, ok. Já ficou claro também? Lógico, aqui subjetivamente, mas eu esclareço agora objetivamente, procurar um especialista. A dor não é nossa, né doutor? Sim. Se ela apareceu é porque ela está dizendo assim, me ajude, o organismo está pedindo. Tá certo. Então fazer uma revisão num traumato, quando tem esse tipo de dor, me parece que é o mais indicado. É o mais indicado. Porque as pesquisas avançam, né doutor? A cada seis meses, a medicina, ela avança há dois anos, três anos, cinco? Sim. Em relação a essa questão de ter diferentes níveis de desgaste, isso aí muitas vezes também determina o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Ah, perfeito. Excelente. Então, por exemplo, se a artrose é uma artrose muito inicial, muito leve, existem alguns medicamentos que a gente indica, mas são medicamentos que não tem uma comprovação científica tão clara que vão melhorar. Mas são a única opção, são a única tentativa. Até 60, 70% dos pacientes podem melhorar. Então são remédios que funcionam assim como um óleozinho que vai lubrificar a articulação do quadril. Eles são muito utilizados também para quem tem desgaste no joelho. Então são remédios à base de chondroitina, glucosamina, muitas pessoas tomam esses remédios, eles podem aliviar as dores, mas não existe uma comprovação assim de que eles são realmente eficazes. É uma tentativa e que está sendo feita. É uma tentativa com a finalidade de postergar a cirurgia. Claro, claro, entendo. Porque a cirurgia vai ser como a última opção. E tem remédios que ajudam, mas a pessoa tem que se observar. Concorda comigo, doutor? Tem, tem que ser. Eu acho que quanto mais a gente conhece o corpo da gente, quando é que ele deu o sinal, isso acho que tem que ser mais trabalhado nos idosos, né? É, os idosos principalmente porque a gente acha que como eles estão com idade e... Ah, a idade do condor, né? Não, mas eu não quero a idade do condor. É, porque eles estão sempre com dor, mas tem que valorizar dores novas, dores que aparecem, dores que... Às vezes elas podem vir e desaparecer, mas aquelas dores que vêm e ficam, são associadas a algum outro sintoma, né? Isso sempre tem que ser levado em conta. Não, e eu acho que uma das coisas que eu noto, porque trabalho com idosos na área do teatro, é que eu noto que faz mal é se acostumarem com a dor. Acharem assim, a sociedade já diz que velho tem muitas perdas. Ai, professora, são as perdas da velhice. A dor não passa, a minha dor no joelho, a minha dor no ombro. As pessoas parecem que se acostumam, porque tem 60 e pouco, 70 anos, olha, pode chegar aos 6 com muito pouca dor, né? As pessoas se acostumam com a dor e não buscam o especialista. E se acostumar-se com a dor? Eu quero que o senhor fale para eles, que eu luto aqui no programa para que as pessoas busquem. Eles se acostumam com a dor e acham que a idade, às vezes, pode ser um limitante para o tratamento. E que aquilo é normal da idade, entre aspas. Mas, na verdade, hoje em dia, eu atendo cada vez mais pacientes com idade avançada, vamos supor, 80, 90 anos, com desgaste, e são pessoas que estão lúcidas, que não conseguem caminhar, né? Então, hoje em dia, está sendo frequente, até conversando com outros colegas, a gente vê isso, fazer cirurgia em pacientes com 85, 90 anos de idade. Pode se fazer. Claro que tem que ter uma avaliação... Perfeito. ...cardiológica, clínica, antes de qualquer procedimento. Mas, hoje em dia, essa é uma busca pela qualidade de vida, né? Pela melhora, por não sofrer, por não ter dor. Então, eles não devem se acostumar, não. Eu acho que eles têm que procurar sempre os recursos médicos, tudo. Até porque a tecnologia da medicina evoluiu muito... Muito. ...para dar segurança e poder realizar os melhores tratamentos. Claro. Nós vamos a um pequeno intervalo. É só um intervalo, a gente já tem a metade do programa. A gente já vai conversar muito para trazer mais e mais conhecimento. Porque conhecimento é qualidade de vida. Já voltamos. E nós, aqui no estúdio, estamos de volta para continuar conversando com o ortopedista e traumatologista Fernando Milck, do Hospital Ernesto Dornelis e também do Hospital Mãe de Deus, sobre dor no quadril. Nosso quadril merece atenção, gente. Ele está na metade do corpo. Ele é que me dá o movimento das pernas. É! Gostam de dançar? Ah, bendito quadril, né? Bendito quadril, né, doutor? É verdade. Bom humor é necessário também, né? Com certeza. Doutor, eu falei em dançar. E aí eu caio nos exercícios. É bom um idoso, com dor ou sem dor, fazer algum exercício? Ou buscar melhorar essa intensidade de dor, diminui-la no caso, para poder continuar fazendo movimento? Sim, é importante ele seguir fazendo atividade física, porque a atividade física vai estimular, vai fortalecer a musculatura. E a musculatura é uma proteção para as articulações. Então, de uma maneira geral, o idoso tem que fazer atividade física. É claro que em algumas situações, o desgaste do quadril, ele começa a ser um desgaste mais acentuado e começa a limitar essa atividade física. Quando o desgaste avança e começa a limitar a ponto de ele não conseguir mais fazer uma caminhada, ter dificuldade em atividades básicas do dia a dia, como colocar meia, colocar os sapatos, às vezes o quadril não deixa ele fazer essas atividades, aí é que a gente começa a pensar na possibilidade de cirurgia. Ah, sim. Perfeito. Quando já está incapacitante mesmo. Quando já está incapacitante. Então, vamos supor, ele tem uma atividade física regular, ele faz atividades para o bem-estar dele e essa dor começa a limitar, começa a diminuir a capacidade dele de caminhar, dois, três quarteirões, por exemplo, 200, 300 metros. Começa a ver que isso está preocupando muito. Às vezes a dor também vem à noite, não consegue dormir. Ah, perfeito. Então, a gente começa a pensar na possibilidade de cirurgia nesses casos. Mas não são todos os casos e muitas vezes não é a primeira opção? Ou quase nunca é a primeira? Não, a cirurgia nunca é a primeira opção. Ah, perfeito. A cirurgia por um desgaste do quadril, ela só vai ser feita quando o paciente avisar o médico e ele chega e diz assim, doutor, eu não aguento mais. Essa dor está muito intensa e tal. Agora tem o outro lado. Se essa artrose, ela já é muito grande e ela começa a dar uma, ela provoca, o problema não é só na cartilagem, porque a musculatura que tem na volta, para quem tem desgaste, ela começa a ficar muito retraída. Ah, ok. Então, o paciente começa a mancar, né? Então, isso vai prejudicar um pouco a recuperação depois. Então, não é bom também deixar a artrose ficar muito avançada. Porque tem pessoas que têm uma artrose muito grande, mas não sentem muita dor. E outros que têm uma artrose pequena, mas sentem muita dor. Às vezes tem uma artrose pequena, mas um pequeno fragmento de cartilagem ali se destacou e está dentro da articulação que nem uma pedrinha no sapato. E aí acaba causando muita dor, muita... E permanente, então isso incomoda. Dor permanente, dor diária. Ah, dor permanente é muito desgastante. Dor que necessita do uso contínuo de anti-inflamatórios, de analgésicos, porque o uso contínuo também desses medicamentos pode causar outros problemas. Claro. No rim, no coração. Uma coisa que ficou claro para nós já, mas eu quero reforçar, é que o senhor já falou a questão de 80, 90 anos, pode entrar em cirurgia e fazer, colocar a prótese no quadril. Mas é claro que depende do estudo do caso. Cada caso é um caso, né, doutor? Exatamente. Isso assim, eu faço questão de pontuar aqui no programa, porque aqui a gente não está dando consulta, a gente não está dizendo que os casos são todos resolvíveis ou todos para cirurgia. Não, ao contrário. Cada caso é um caso. Buscar um especialista na hora da dor é atender o seu corpo e o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. E também ajudar o especialista. Porque se eu lhe ajudar na informação, o senhor vai me ajudar no seu conhecimento. É ou não é? É verdade. É uma troca, né? É uma troca. Mas eu acho que o paciente tem que procurar realmente um especialista e como tu falou muito bem, cada caso é um caso. Nem todos os casos vão à cirurgia, né? E tudo tem que passar por uma avaliação, né? Claro. E o idoso, independente da idade dele, ele pode se adaptar e se adapta à prótese. A prótese aí, eu quero um esclarecimento maior, ela é sempre igual ou ela difere de paciente para paciente? Ela difere de paciente para paciente e a indicação dela, ela vai depender muito também da prótese que o médico está habituado a utilizar. Ah, ok. Que aquele especialista dominou nessa técnica, tá? É, porque hoje no mercado existem vários tipos de prótese, né? Certo. Existem próteses, a gente diz, cimentadas, próteses não cimentadas. Cada médico tem uma determinada experiência. As duas são muito boas, né? Os dois modelos de prótese, digamos assim. Mas cabe ao médico daí julgar o tipo de prótese que vai ser necessário. Claro. Não, eu esclareço isso porque muitas pessoas, infelizmente ainda, né? Às vezes é uma tendência do ser humano é se espelhar no outro. O conhecido fez uma prótese lá de um dos tipos, não se deu muito bem. Ai, eu tenho medo da prótese, eu não quero. Mas talvez no caso dele não seja essa, né? É. É, evidente. Sim. E que pode se fazer em idoso. Agora eu quero que o senhor pontue, principalmente para os idosos, meus amigos queridos. Você sabe que eu tenho que puxar a orelha de vez em quando, né? A questão da recuperação. A cirurgia foi um sucesso, foi tudo bem. Naqueles casos necessários que me parece que é o mínimo, né? Que vai para prótese. Muitos casos são outros tipos de atendimento, né? O cuidado na recuperação de qualquer tratamento, doutor. Sim. Sempre em qualquer tratamento, em especial até o da prótese de quadril. A prótese de quadril seria o tratamento da artrose, né? Mas é muito importante os cuidados, principalmente nos primeiros 60 dias da cirurgia. 60 dias, gente. Não é assim, eu estou bem com 30, vou sair caminhando. Exatamente. A gente aconselha sempre o uso de muletas ou o andador, até para evitar uma queda, né? Prevenção. É uma prevenção. Então, tem alguns movimentos também com o quadril e com as pernas que devem ser evitados depois da cirurgia, mas isso é orientado geralmente no pós-operatório, dependendo do tipo de técnica que é empregado, do tipo de prótese. Claro. E o tipo de prótese que aquela pessoa, que aquele organismo necessitou. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quando a gente fala em prótese de quadril, a prótese hoje ela tem dois grandes momentos assim que a gente usa ela. Um é o paciente que tem artrose do quadril, que a gente está conversando, e o outro é nas fraturas do quadril. Ah, ok. Que é algo assim muito prevalente hoje em dia. Aí para a cor que é a idade? Mas principalmente no idoso. O idoso hoje, em virtude da osteoporose, ele acaba caindo, tem fraturas. Então, a prótese de quadril acaba sendo utilizada também, né? Em grande escala. É muito frequente hoje. É uma epidemia, digamos assim, de fraturas de quadril em idoso. Então, o idoso tem que se cuidar. Adaptar a casa para evitar quedas. Isso também é importante. O banheiro, retirar os tapetes. Eles escorregam, eles caem. Eles vão à noite no banheiro, às vezes, e não acendem a luz, não pedem ajuda, caem. Olha, isso hoje é muito frequente. Eu faço cirurgia de quadril. E basicamente só a cirurgia de quadril. E isso a gente vê hoje cada vez mais. Mas o sucesso é num índice bem alto, o sucesso das cirurgias, né? O sucesso é. Vai depender também da recuperação pós-operatória, dos cuidados, né? Mas hoje o índice de sucesso e de recuperação é muito grande. Eu não vou fazer propaganda de que a prótese é uma coisa ótima. Mas a prótese de quadril, ela é hoje conhecida como uma cirurgia, a cirurgia do século. Porque ela acaba tirando o paciente de uma condição, muitas vezes, de dor e coloca para caminhar sem dor, com um bom alívio da dor. Claro. É claro que nem todas as cirurgias, elas dão certo. Perfeito. Existe um pequeno índice de complicações que existe em qualquer procedimento, né? Claro. E é uma chance, assim, se eu vou te dizer uma porcentagem, eu diria que em torno de 1 a 2% pode ter algum tipo de complicação. É muito baixo. Mas é muito baixo. Claro, com certeza, com certeza. Mas isso sempre é conversado, explicado pelo médico. O médico deve explicar isso ao paciente, né? Para ele ter ciência disso, saber as complicações. Mas eu achei excelente que o senhor trabalha com prevenção também, doutor. O senhor até ensina que tem que ter, tem que adaptar a casa mesmo. Quer dizer, a gente sabe, a gente sabe que aqui em Porto Alegre tem lojas especializadas em fazer isso. Às vezes é uma barra no banheiro, é o mínimo de custo. As pessoas não podem se preocupar de que o custo é muito alto, né? Tirar tapetes da casa é um hábito que não custa nada. Até simplifica, não tem que lavar os tapetes. Ou mudar um piso, ser um piso escorregadil. Mudar num trajeto do idoso esse piso, né? Botar algo permanente ali. Quer dizer, esses cuidados estão sendo divulgados, estão tendo conhecimento da população. E as pessoas estão utilizando, né, doutor? Estão, estão utilizando. Mas eu acho que deveria ser mais divulgado isso. Eu trabalho também no hospital de pronto-socorro. E ali a gente chega muitos pacientes trazidos pelo SAMU. Pacientes idosos que caem em casa. Então, olha como é frequente. É muito frequente idoso com fratura de quadril. E muitas vezes muito complicada, né, doutor? As algumas... Porque se tem osteoporose, a gente falou também em osteoporose, né? Se os ossos estão com osteoporose, estão fragilizados, nesse problema do quadril, também para a recuperação vai dificultar. É, porque muitas vezes, como a fratura às vezes pode ser um pouco mais grave, a gente acaba limitando o paciente de caminhar já no pós-operatório imediato, para não colocar apoio no membro inferior que foi operado. E isso tudo, puxa, atrasa. Imagina uma pessoa assim de 80 anos, que já caminha pouco, de repente tem uma fratura, tem que ficar limitada, não caminha. Daqui a pouco não tem um estímulo fisioterápico adequado, para de caminhar. Claro. Doutor, eu só tenho que lhe agradecer que o nosso tempo terminou. A gente podia continuar conversando mais um programa. Querem que ele volte? É só mandar um e-mail pra gente, que a gente convida ele mais uma vez pra estar aqui com a gente, né? Pois é, doutor Fernando Milko, muito obrigada pela sua entrevista. Vamos terminar com essa mão aqui, de mãos aqui, porque assim que eu gosto de terminar o programa, de mãos dadas, é que a gente resolve melhor os conflitos. Com certeza. E assim agradeço também a sua presença. Muito obrigada. Obrigada. E viva bem, porque a gente merece, né? Com certeza. Beleza. Beleza.